Aqui no Brasil, né, existem duas franquias que são as mais populares de todas, que é o God of War e o GTA, né, o GTA então é maior de todos, né, eu acho que FIFA também entra aí, mas FIFA é outra história, né, futebol não tem jeito, não tem jeito, então o GTA é uma, é um fenômeno mundial absurdo, mas ele é um fenômeno do Brasil também, né, claro, obviamente vocês tem essa familiaridade com o GTA, o jogo tem muita familiaridade com o GTA, e a intenção de vocês foi, realmente, vamos tentar fazer um GTA, só que Brasil, foi uma coisa que vocês pensaram desde o início? Tipo assim, na época do Play 2, assim, jogava bastante Scarface, um do SC, se eu não tinha me engano, tipo o Poderoso Chefão, etc, então tipo assim, GTA sim tem uma forte inspiração na gente, mas tipo a gente não só se limita a ele, tem esses que eu citei, dos... Que o próprio GTA se inspira nessas coisas também, né, um vai pegando do outro. É, porque o GTA, você falou dos cafés, o GTA, o GTA, o Vice City é muito inspirado nos cafés, né? É, tem umas referências lá, um easter egg do banheiro lá, sim, 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 sim. Nomes de locais, tudo, é bem referenciado mesmo. O que a gente quer é criar um mundo aberto no Brasil, claro, contar a história que a gente quer contar do jogo. Olha, então, dica, aproxima um pouquinho aqui, ó, Micah, isso, boa, boa. Contar a história que a gente quer contar do jogo, e, mas claro, óbvio, GTA é uma grande referência pra nós, não só GTA, Scarface, Mafia, Red Dead 2, pra gente esse jogo é uma perfeição técnica. A gente se empolga, né? É, não, as Red Dead 2 é sensacional, né? As Red Dead 2, é. Então, as inspirações são infinitas, porque mundo aberto tem uma variedade enorme no mercado, né? Apesar de ter uma semelhança ali entre eles. É, e esse negócio de mundo aberto começou justamente com o GTA 3, né? Porque teve o GTA 3 e aí mudou tudo, né? E aí agora muitos mundos abertos e tal. Mas eu acho legal, assim, porque vocês estão captando uma energia, assim, do... Nesse, nessa nova versão agora, nesse Alpha, tem várias piadas, né? Em placas e tal, e aquilo ali é muito maneiro, sabe qual é? São detalhes, né? Que enriquecem o mundo, né? O bagulho do poste da Adedada, do mosquito da Zika... A vacina, é isso. Zika com tênis lá. É, assim, com coisa. E a própria dublagem, né? Dos personagens, que fala tudo... Cheio de gíria. É, cheio de gíria. Assim, todo mundo... Eu gosto de tudo muito grosso, tá ligado? A pessoa, o povo já vai na ignorância. Tipo sujão mesmo, assim. É, vou um puto o tempo todo, adoro esse negócio. E vocês que escrevem também, ou vocês têm alguém que faz essa parte? Inclusive, antes de falar sobre isso, o ponto deles serem rudes, grosso o tempo inteiro, é que acaba chamando o player pra tomar alguma ação. Isso acaba influenciando uma gameplay desenrolar, sabe? Então, tudo ali é colocado intencionalmente. No caso, a gente cria as referências. O nosso artista conceitual, Eduardo Favaro, ajudou a criar grande parte das referências. Legal. Então, igual vocês falaram, é basicamente inspirado no mundo real. Ah, sim, sim. Não, e tem muita coisa, cara. As plaquinhas, as lombadas, coisas que a gente se identifica. Janela com grade, né? Com coisas, você sabe, os portõezinhos. Tem para ela da nossa realidade. Tem para o muro com os cacos de vidro, tá ligado? Isso, não. O eletricista lá trocando coisa, arrumando poste. Depois, como vocês falaram... A caixa d'água azul lá, né? A caixa d'água... Tem, assim, inúmeras e inúmeras. Então, realmente, está muito rico no sentido de nós, brasileiros, nos identificarmos com a obra. Sim. A caixa d'água azul lá, né?